Você procura dicas mais gerais e profissionais sobre como chegar até o seu elo ideal? Sair do seu elo real? Bom, o e-book Segredos da Sela Queue é a solução. Nele são abordados vários assuntos como mindset, controle emocional, mecânica pessoal, fases de rotas, macro gaming e muito mais. Acesse o primeiro link da descrição e use o cupom DARK para obter 15% de desconto. É sério, mano. Eu li e eu posso afirmar que o conteúdo é brabo. Então só agora, rapaziadinha. Gente, essa mídia lançou tem um tempinho já, eu nunca cheguei a fazer um guiazinho pra vocês ainda com ela. Então aqui vamos nós, tá ligado? Rapazes, é o seguinte, tá? Antes de começar, mano, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o like, mano. Porque assim você me apoia e você não perde nenhum vídeo que eu poste por aqui. Seja de Wild Rift, pra quem não tá ligado, já tá no close de betazinho, já produzi conteúdo sobre ele. Então clica no cardzinho aqui pra dar um bisu. Cara, Wild Rift, guias novos, sobre as novas skins que eles estão lançando por aí, tá ligado? Nova temporada chegando com os novos... Então, mano, cola aí e lança a braba, tá bom? Me segue na Twitch.tv.br da Cristiano também, porque lá você vai ganhar RQP de graça, só assistir. E é isso. E só bora no bagulho. A passiva da Samira é bem extensa. Bom, basicamente, a primeira passiva dela é que eu gero um combo conforme causa dano a campeões inimigos com ataques ou habilidades de forma alternada. Então tem que causar alto Q, alto W, alto E, tá ligado? Assim vai. E aí, cara, habilidade, ataque, aumenta a pontuação de estilo. Vai do E até o S, seja no total. Eu recebo 3.5% de um speed cada vez que eu pontuo. Então, se eu sair do E até o S, eu vou ganhando 3.5% cada bagulho, né? Basicamente, isso é bem foggers. E é isso. Aí, meus ataques de Samira em alcance corpo a corpo causa dano mágico adicional e aumenta ainda mais com base na vida perdida do alvo. E caso eu ataque algum campeão, algum alvo que tenha sofrido alguma skill, alguma coisa assim, que debilite a movimentação dele. Por exemplo, o W do Pantheon. Eu dou um mini dash pra alcançar o range desse alvo. Assim, tá ligado? E além desse mini dash pra alcançar o range do alvo, eu também dou no acamp no cara. Tá ligado? Então é bem roubado. É um combo bem interessante com o Pantheon, por exemplo. Porque, cara, o Pantheon basicamente se baseia, cara, fortemente. Dar W no cara na lane phase e zaralhar ele a partir daí. Então, a partir do momento que eu consigo dar um knock-upzinho ainda em cima... Uuuh! Nice demais, velho. Eu relay aqui de misclick. Pra falar bem a verdade mesmo pra vocês. Eu relay muito de misclick, tá ligado? Mas é tranquilo, velho. A gente fosse com a hard combar a kai se ela só morreu hardmente aqui, velho. E nem tinha dash. Se o Pantheon tivesse pegado um pouquinho mais pra gente pegar o nosso level 2, eu não precisava nem ter gasto no meu flash, tá ligado? Mas, de qualquer forma, tá tudo suave, mano. Com o meu flash, meu heal por uma killzinha em cima da Kaiça. Eu acho bem válido, tá ligado? Eu acho que valeu a gente a pena. Pra ser bem sincero... Uh! A Sora jogou bem isso aí no predizinho. Eu acho que isso que valeu a pena, anyway. Porque a gente conseguiu garantir um bom recurso em cima da Kaiça já. Ela já tá, tipo, meio atrás. Mas que ela vai formar sua vida aqui inteira. Porque a gente tem muita atividade pra puxar essas waves, tá ligado? De qualquer forma, ainda é bem positivo. Já que a gente puxou, eu vou fazer uma tática aqui com o Pantheon de sair da linha logo pra tankar o mid. Essa área provavelmente já morreu. Ela deve correr... Ela deve flechar pra torre... Ou, ela morreu antes do próprio Pantheon chegar lá. Então tá tudo suave, tá suave. Cara, a gente faz isso aqui, mano. Bem de boas. O Kai está lá no top, tá ligado? A gente faz isso aqui. Nice. É, tipo assim, é bem bom a gente fazer isso aqui agora. Porque o Lee Sin tem que ajudar o top por causa da treta que tá rolando lá em cima, tá ligado? Se der bom pro nosso time, como acabou de dar, o Lee Sin vai conseguir pegar, no caso, uma kill e o Aronga do top. E a gente pega a XP do Aronga de baixo e já domina essa parte aqui do rio, tá ligado? Então se o Kai colar pra cá em algum momento do jogo, ele vai ficar mais atrás ainda... O Kai não. É, o Kai. Na verdade, o Kai. Ele vai ficar mais atrás ainda porque... Ah, eu também se ensinei isso aqui, viu, velho? Uh, nice demais, velho. Cara, é muito roubado se fazer isso aqui, tá? Meu quezinho, rapaziada, quando eu tô no rangeded. Ou seja, quando não tem ninguém, tipo, tão perto assim de mim. Eu basicamente dou um tiro. Como se fosse um tiro de EP, só que é... Ao invés de ser, tipo, você ser lo... Ainda vai ser... Caraca. Ao invés de ser uma skill locada, ou seja, eu só... É como se fosse a mirinha do Ar aqui, tá ligado? É uma skill que eu só, mano, ataco pro vento. Eu posso palmar no vento, tá ligado? Dá um dano maneiro e tal. E o cooldown é bem baixo. Caso tenha alguém no meu rangeded melee. Nesse jeito aqui, assim, por exemplo. Eu dou uma... Dou uma facada pra frente, como se fosse o W da Camille, tá ligado? Dou dano em área. Ficou minha faquinha, beleza? É basicamente isto. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. O cara ainda tá what size, então a gente tem que resetar aqui agora, né? A senhora consegue segurar bem a wave pra Cassie conseguir pegar quando chegar. Mas a Cassie tá bem cagada no game já, de qualquer jeito. Eu já consegui colocar 15 de farm na frente dela. Tenho duas kills, então a gente já consegue pegar umas dpc aqui. Fácil, 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 tá ligado? Então a gente tá bem dibas aqui no game. Eu vou com uma poção mesmo, não vou gostar desse gold aqui agora não. Eu poderia vender uma poção e esperar um tempo pra eu pegar uma refill, mas não quero. Eu vou manter assim, porque eu quero... Cara, maximizar os meus ganhos ali em itens proveitosos. Então eu vou assim, tá ligado? É basicamente isso do meu Q, tá ligado? Meu W é a voragem afiada. Eu basicamente giro a minha espada ao meu redor e eu causo dano físico inicialmente. Ou seja, quando eu começo e quando eu acabo a skill, eu destruo qualquer projétil que tenha na área. Então se a caixa tentar me bater, se tentar me tacar o Q da Soraka... Qualquer projétil que tente entrar nessa minha range no meio da minha skill é eliminado e vai pra... Tá ligado? Pra casa do caixa prego, mano. O bagulho é bem roubado, bem roubado. Como se fosse o wall do Yasuo, só que eu posso me locomover e eu posso dar o meu E, que é um dashzinho. Eu atravesso os inimigos do dano mágico no caminho, tá ligado? É bem maneiro. E eu ganho um buff de ataque speed quando eu uso o dash também. By the way. Show de bola? Então a gente pode usar o nosso dash quando a gente dá do nosso W, que é tranquilão. Tranquilável, isso que é bem roubadinho, porque a gente pode ficar andando enquanto usa essa wall do Yasuo aí. E ter esses 6 graus. Show de bola? Meu ultimate só pode ser ativado quando eu tô no rank S de combo lá da passiva. Tá ligado? Que eu já falo com vocês no iniciozinho da gameplay. E é basicamente uma ult do Reaper do Overwatch, pra quem bem entende aí. Ou como se fosse uma ult da Catarina, que eu posso ir andando e dando dano nos alvos aí. A uma reinzinha considerável, tá ligado? Bem nice, bem nice. Cara, tem uma área aqui no bot também, viu, véi? E a área veio ultada aqui, pô. Tá, esse aqui foi um vacilo muito grande, tá? Porque, assim... A gente sabia do Kayn no bot. O que era totalmente razoável pra gente. E eu tinha toda essa noção do Kayn no bot. Por isso que eu até comprei a trade, porque eu não sei se vocês viram, mas até a área chegar, a trade tava totalmente favorável pra gente. Mesmo estando 2v3. Só que o problema foi que a área chegou... E vocês percebem que a Catarina não deu um mero inimigo que tá desaparecido? Bota-fé. Isso é muito negativo. O último inimigo que tá desaparecido no chat é o Durissin aos 4h26, mano. A área chegou no bot 6h20. Ela não demorou 2 minutos pra descer do mid pro rio, tá ligado? Então a Catarina vacilou muito, véi. Porque ela não acompanhou a área. E a área desceu, tipo, de graça, pô. A gente nem sabia que ela tinha saído do mid, tá ligado? E tudo mais. Então foi o nosso, de certa forma, porque a gente não olhou o mapa. Mas acho que foi o nosso mais a Catarina. Porque não seguiu a área e não avisou nada, tá ligado? Rapaziada, antes de continuar o vídeo, eu queria pedir pra vocês deixarem um gostei nesse vídeozinho. Se vocês gostarem, mano. Se inscreverem aqui no canal. Ativarem o sininho, porque assim você não perde nada que eu poste por aqui, tá? Então, se eu postar alguma parada de skin nova, de campeão novo, de algum outro guia, de como jogar na nova temporada, vocês não vão perder isso, belezinha? Me seguem em twitch.tv.bdarkchain, porque aí você pode ganhar RP de graça. É só você assistir de trenzinha, farmar seus pontos e ganhar seu RP depois. Ou participar de sorteios, belezinha? E é basicamente isso, mano. Coloca o nosso Discord e... Tamo junto, rapaziadinha. Se quem quiser apoiar meu trabalho também, mano, e quiser deixar um subzinho lá no twitch.tv.bdarkchain, graças de coração. Belezinha, escorrega o Prime, pá. Ou então tem um link de apoio aqui embaixo. Então é só apoiar lá. Tamo junto, rapaziada. Bom vídeo. Resultou que a Arya só veio aqui no bot pegar um assist, mas isso foi ruim pra gente do bot. Porque olha a big wave que agora destacou, já que meu panta teve que ajudar a fazer o Drake. E olha a nossa condição agora contra a Kayce. Ela pegou um jantarzinho em cima da gente, que é chato, porque a vantagem de gold era sólida. Tá ligado? Agora não é tão sólida assim, porque eu só tenho tipo 14 de farm na frente dela. Ela vai conseguir pegar mais de farm ainda, então acaba não sendo uma parada tão proveitosa. Bota fé. Então, sei lá. Eu não tenho muito pra dar B aqui agora, então eu vou ficar por aqui mesmo. Eu tentaria ganhar um mid, mas nosso mid não tem CC. Então não tem muita coisa. E é basicamente minha UTS, tá? Eu dou vários tiros ao meu redor. Atingo 10 vezes todos os inimigos ao redor dela ao longo dos 2 segundos. Cada tiro causa assistência de dano físico e eu aplico roubo de vida. E também pode causar dano crítico, tá? Por isso que é muito bom você ter pelo menos uma defidênciazinha, tá ligado? Se pá no bagulho. Porque aí você consegue dar uma curada bem braba. E é também por isso que você usa o Conquistador pra ela. Você basicamente consegue, cara, se curar muito com o Conqueror. Porque até você estacar o Conquistador, você estaca a sua passiva também junto, tá ligado? Se você for causando a habilidade... Se você for, tipo... Cara, se você for muito Deep, na verdade, não tanto. De qualquer forma você estaca, vai. De qualquer forma você estaca. Então é bem roubado você ter essa combinaçãozinha por causa disso. De qualquer forma você consegue estacar a sua passiva do estilo S, tá ligado? E de qualquer forma você também consegue estacar o seu Conqueror. Então quando você chega pra lutar os inimigos, você tá tipo, mano, muito, mas muito de boas. Sacou? Então é basicamente isso, tá rapaziadinha? Triunfo porque, mano, ela se joga no meio da rapaziada. Eu acho que essa vida que ela pode recuperar no Triunfo é muito boa. É muito... Cara, eu não queria dizer roubada. Porque eu não acho que é roubado. Mas eu acho que é muito favorável pra ela, tá ligado? Eu acho que isso eu posso dizer. Tem gente que também usa aqui a Presença de Espírito. Eu, particularmente, não gosto tanto de Presença de Espírito pra ela. Porque eu acho que ela não gasta tanta mana assim, tá ligado? Tipo, então, sei lá. Eu acho que isso acaba sendo meio pessoal, no final das contas. Mas eu não gosto muito de usar Presença de Espírito. Minha opinião pessoalzinha mesmo, tá ligado? Você pode gostar. O próprio Air X pode gostar, mas eu não gosto. Eu uso linhagem também porque a Samira pretende fazer item... Que isso? Ele picou aqui. Ela pretende fazer itens de crítico muito antes de fazer itens de... De sustenho. A defidência pra ela, normalmente, é só, tipo, quarto item. Tá ligado? Então, com isso, eu acho que não é tão válido assim você não pegar essa linhagem. Attack Speed pra ela, boa? É. Mas se você já faz botas de Attack Speed, você já vai Attack Speed na sua build padrão, por causa do seu crítico também. Então, querendo ou não, como você já tem essa combinaçãozinha na sua build, não precisa tanto assim você ter mais Attack Speed. Eu acho que não vale tanto a pena. Coupe the Grace, que é o Corpo de Misericórdia, eu acho muito válido. Principalmente pra você conseguir dar mais dano e executar os caras na sua ult. Né? A sua ult é uma ult que serve tanto pra mitigar a vida dos caras, quanto pra... Uh! Ah, eu fiquei preso aqui no bagulho. Isso é triste. É muito chato eu não conseguir bloquear o Silence dessa oraca, porque ela taca no chão direto, né, cara? Isso é bem chato, na real. A área tá no meio do rio ali, eu acho. Ou é o Cain que usou a plantinha ali do bagulho. Então a gente tem que ficar mais ligado. Foi a área, foi a área, foi a área. Bom, eu quero voltar pra lane só de colhedor, porque já falta 300 de ouro, tá ligado? Então, como é um gold bem mais de boas, assim... O que é isso? Ah, o Panto tá destacando a passeio pra ultar. Cara, esse Panto joga bem, velho. O Panto joga bem. Bom, eu também tô com gosto de sangue. É, cara, eu acho que é uma runa muito proveitosa... Ah, mas a gente não vai pegar ninguém nisso, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Ah, mano. Eu já vou healar, porque eu não quero que o meu Panto eu morra, não. Tá ligado? Cara, que feels bad. Eu baitei a ult da Kai'Sa, tipo, muito bem, na minha opinião. Mas a Kai'Sa, ela, tipo, só flixou pra trás quando eu vi que eu lutei, tá ligado? Isso foi bem triste. E eu acho que o meu W eu gastei meio que no vento também, tá ligado? Então, o que é meio complicado esses sons. Eu dei uma acertadinha ali na Kai'Sa. Vai cair pra trás, obviamente. Nice, velho, muito nice. Ah, e meu E reseta quando eu participo de uma Golbat, tá? Eu esqueci de comentar isso também. Mas é uma mecânica bem nice aí pra você que tá jogando de Samirinhas. Porque você já meio que fica com isso na sua cabeça, tá ligado? Se você participa de uma Batzinha, você consegue resetar o seu E. Então é uma parada bem poggers aí. Bem nice, bem nice, tá ligado? Beleza, dois brinquedos pra gente já. Tô rico, velho, tô rico. Como eu disse, eu queria voltar de Corredor. Voltaremos de Corredor pra Vayne. É isso, muito bom, muito bom. Eu tô com gosto de Sangue porque, cara, como o nosso Q é uma skill meio que de spam. É bem de fácil acesso durante a fase de rotas. É bem de fácil casting, né, que eu quero dizer. E você ter uma range considerável com range, com a forma range dessas kills. E, cara, é muito nice pra você conseguir ter um range de vida. É pogger, eu curto. E eu também gosto de Caça Voraz porque isso buffa muito mais a sua cura da sua ult. Com o Conqueror, tá ligado? É uma parada que num todo, assim, fica bem roubado, mano. Bem brabo, bem brabo. Então é basicamente isso, tá, rapaziadinha? Gente, sobre a Samira, sobre a mecânica dela, eu acho que ela tem uma mecânica muito maneira. Ela é bem similar com, tipo, cara, com o campeão assassino mesmo, que dá a Daivin, tá ligado? Se você gosta de jogar de Vayne, de Kai'Sa, com os bonecos, assim, que fazem play, Samira é uma campeã ideal pra tu, mano. Porque a Samira tem esse senso de playmaker bem intrínseco nela, tá ligado? Tipo, mano, o kit dela inteiro gira em torno dela de ser playmaker, tá ligado? Ela tem uma skill de dash, que é, tipo, faça a aproximação dos inimigos. Você tem buff de move e speed quando... Ela tá aqui? Não. Não, ela tá na lane. Você tem buff de move e speed quando você estaca a sua passiva, então... Fica muito mais fácil você conseguir dar chase nos inimigos, tá ligado? Uma parada bem forte. Você, cara... Você tem, tipo, uma skill de dano massivo em área, que é muito progress também. E você dá muito dano, principalmente milita, ligado? Então é uma parada que é bem maneira. Curto bastante, tá? Bom, sobre a mecânica mente dela, como eu tava dizendo antes. Eu acho que durante a fase de rotas, o ideal pra Samira é você pegar... Você fazer duo com algum campeão que sim tenha CC. E algum CC que seja de fácil acesso também, tá ligado? A sua passiva, ela... Dá um CC... De, tipo, meio segundo nos caras. Uh! Nice! Você dá um CC de meio segundo nos caras. Pode parecer meio bobo, tá ligado? Mas conforme você dá um dash pra se aproximar do cara... E você ainda tem um CC de meio segundo... Você, tipo, jogar do lado de um Pantheon... De uma Leona, ou de algum campeão assim... É muito maneiro. Ele poderia ter esperado um pouco mais pra eu chegar perto, tá ligado? Acho que ele vai fazer uma vacilada ali. Nice demais. Vocês viram o que eu fiz? Caralho! Vocês viram da torre destacada! Vocês viram o que eu fiz? Eu esperei a Soraka chegar o mais perto possível de mim... Pra eu dar o meu hit da passiva... E dar um knock-up nela. Se eu desse insta-hit na Soraka... Ela ia tomar esse knock-up no meio da torre. Ia ser uma desgraça pra gente conseguir chegar nela depois, tá ligado? Então... Foi basicamente isso que eu fiz ali. Eu esperei o mais tempo possível. Ah, mano. Boa, conseguiu matar. Sai, sai, sai. Cai, 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 cai. Cai, me embode 100%, velho. Só ralo daqui. Esse cara é um psicopata, velho. Todo jogo de caim é psicopata, velho. Tá para o bot? Então vamos sair. É isso. Muito bom, velho. Muito bom, mano. Esse bot tem que estar fluindo. Como eu disse antes... Cara, tu tem que pegar a Samira pra jogar duo com o boneco que você tem um fácil CC. No caso, Pantheon. 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 Mano, the real gameplay aqui no bagulho. Tá ligado? Eu acho que Pantheon, Leona, Nautilus são batalines muito fortes pra você pegar Samira. Muito fortes, tá ligado? Porque, cara, o Nautilus dá CC no cara com um hit. Tá ligado? O Pantheon, W. Leona, Q. Ou até o mesmo E dela. Então é muito roubado, mano. É muito roubado. Você pode pegar outros campeões, sim. Tá ligado? Acho que ela funciona também com Lulu. Então acho que a Lulu não tem um CC forte. Ela também funciona. Ela funciona direitinho com a forma de buff da Lulu, né? Também funciona bem com o Brawn. Mas eu acho que Leona, Nautilus e Pantheon são os melhores. Na minha opinião atualmente, tá? Então só bora. Tá ligado? Eu acho que durante a fase de rota você tem que tentar sempre farmar bem. Pokear o outro time, tá ligado? O máximo possível. Porque o seu Q tem uma range boa pra você fazer isso. Então eu acho que é interessante que você o faça. Uma dica que eu gosto de dar pra todo mundo que joga Samira é o seguinte. Muita gente acha que você, pra fazer as coisas de Samira, você tem que estar no melee sempre. E isso é uma mentira bem fácil, tá ligado? O ideal usando a Samira é realmente chegar perto dos caras pra conseguir ir lá dar dano neles melee. Porque o seu melee dá dano bônus. E dá dano bônus com a vida perdida do cara. Então realmente, tá ligado? Tem esse fator aí de você conseguir dar dano bônus no cara. Quando você tá melee. Uh, ó. É isso. Double Q solo aqui do bagulho. Bem de bolso. Então tem esse fator mesmo. Quando você consegue tá melee, você dá mais dano. Mas você não precisa sempre estar melee, tá ligado? Esse é o ponto. Muita gente acha que você precisa sempre estar melee. Mas tem que tomar muito dado com isso. Principalmente porque também, quando você vai bater na torre assim, você pode correr muito risco. No caso agora eu posso bater na torre melee pra dar dano bônus na torre. Só que tem um risco muito grande de você tentar bater na torre melee. E o cara do time chegar e provavelmente te matar ou te dificultar um pouco na sua vida. Tem que tomar cuidado com isso. Na hora de dar lead também, toma cuidado. Porque muito jungler, ele quer que você tanque o hit pra ele. Tá ligado? Então, quando isso acontece, você pode acabar tancando um hit do red ou do blue. No início do jogo que seja bem bobeira. E acaba te complicando muito durante o início da fase de rotas. Porque a Samira tem uma range que é relativamente baixa. Então, acaba sendo um pouco complicado de você jogar de boa contra Caitlyn, Ashe e campeões assim no início. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Mas, uma parada que é bem interessante da Samira é que você pode dar o E e ganhar a attack speed. E você pode logo em seguida dar o quê? No melee. Então, você consegue dar muito dano num combo que é bem fácil de aplicar e bem rápido também de se aplicar. Então, é algo bem interessante. Sobre a vida da Samira, você vai normalmente priorizar a fase crítico. Então, na maioria dos seus casos, você vai começar de colhedor de essência ou de gume. E eu prefiro começar sempre de colhedor. A não ser que seja um caso muito específico, que eu esteja com muito ouro. Então, eu prefiro começar de colhedor. Porque colhedor é mais barato do que o gume. Me dá uma porção de crítico bem interessante. E me dá o CDR também, que é muito bom pra Samira. Quanto mais CDR pra ela, melhor. Por conta do seu poke e do seu dash. E, tipo, dos seus combos durante as trocas. E, enfim. Acaba sendo muito proveitoso pra você. Fora que o Regenzo de Mana também já dá uma facilitada no seu jogo. Principalmente porque você acaba não pegando Presence de Espírito na runa, né? Então... Uh, tomei susto ainda. Então, quando você pega o colhedor, você meio que resolve um pouco desse problema. Que eu não acho tanto problemático assim. Mas acaba resolvendo isso, de certa forma, só com seus críticos. Isso não é bem interessante. Depois que você faz colhedor, você pode fazer gume direto. Que nem eu tô fazendo aqui agora. Eu acho que eu não preciso de tanto ataque speed assim pra ela. Principalmente porque a Samira é bem caster. Então, os poucos ataques que eu vou dar não são tão significativos assim quanto as minhas skills. Então, como a gente consegue irritar na minha ult de qualquer forma. Eu prefiro fazer logo o gume direto. Porque a gente consegue dar muito dano. E o dano do meu hit melee aumenta bastante. Conforme o meu crítico também aumenta, né? Então, acaba sendo uma parada que eu prefiro. Mas você também pode começar de fazer um item de ataque speed depois do colhedor bem tranquilamente. Eu opto quase sempre por fazer Phantom Dancer pra ela. Eu acho que o aumento de range do canhão é bem interessante. Já que ela tem pouca range, como eu disse antes. Mas não é o item de preferência dela, na minha opinião. Porque eu acho que a Phantom Dancer pra uma campeã. Que literalmente dá um dash no meio de todo mundo. E tenta se matar pra fazer a play. É muito melhor você pegar um shieldzinho que possa te salvar. E acabar te garantindo mais tempo nas lutas. Do que você simplesmente pegar... Uh, ela soltou pra longe de mim. Isso é interessante dela fazer. Nossa senhora, velho. E os caras só explodiram aqui. Essa play foi muito nice pra gente. Eles não podem fightar em um lugar muito fechado. Porque... Se não, minha ult só acaba muito com a vida deles. Então é bem interessante isso. E sobre a build. Você pode fazer qualquer attack speed. Eu prefiro Phantom Dancer pelo shield. Uh, então você já totaliza 3 itens. Você faz a Dança da Morte. 4 com a bota 5. E depois disso, você pode fazer algum item defensivo... Que mais te sirva pro jogo. Como uma Bandana. Como uma GA. Ou como um Corta Cura também. É bem interessante. Uh... E é basicamente isso. A build dela não muda muito, na minha opinião. Você pode acabar fazendo Manamune. Por mais que eu não veja muita gente fazendo Manamune pra ela. Na teoria, funciona muito bem. Porque... Eita, Jesus. Porque... Como o seu hit aplica esse efeito de contato. Você vai dar muito mais dano na explosão dos seus combos. Principalmente do seu EQ. Então acaba... Sendo algo que facilita muito o seu jogo. Mas eu acho que não vale tanto a pena assim. Já que você tem que começar de Gota. Você gasta 850 de Gold pra fechar uma Gota. Que só te dá Mana. E regeneração de Mana. E você não usa tanta Mana assim. E você também faz o Corridor pelo... Pelo redução de FG Carga. Então... Eu acho que fica algo... Meio redundante no seu ability. Você tem muita Mana. E você não ter tanto dano assim de início. Então você demora muito mais pra... Pra você realmente... Dar dano como você deveria. Então eu não faço. Mas também pode fazer. Por exemplo. A Kaisa nesse jogo daqui. Ela fez Manamune. Ela não estacou ainda os 20 minutos de jogo. Porque ela tá bem atrás. Tá bem atrasada, né? Nossa, eu tô dando... Recalda uma Pink. E... Ela tá bem longe de estar caindo. Então ela só deve estar caindo lá pelos 23, 25 minutos. O que ainda vai demorar. Relativamente bastante. E qual que é a questão disso? Eu acho que fazer Gota num game que... Não é tão legal assim você fazer Gota. Acaba te complicando muito. E é algo que... Não é nem um pouco válido. Uh! Nossa, ele se jogou muito bem aqui agora. Cara, é bem difícil de matar eles aqui. Nessa... Nessa posição que a gente tá no jogo aqui. Porque... Tem um Warne debaixo da torre ali embaixo. Então... Nenhum de nós dois poderia realmente dar dive naquela T2 ali. Pelo Warne, entendeu? O Warne... Se ele me der um CC, ele me para já. E eu tancando a torre. Acaba sendo uma... É... Acaba sendo algo bem triste, né? Porque... Vídeo a DC em 2020 é bem complicado. Mas tá tudo bom. O Jax conseguiu chegar por baixo. Ele matou a Kaisa. Agora ele se matou o Warne. E matou o Kayn. Muito nice. E agora a gente consegue levar T3 do mid e inibidor. Talvez seja game. O... O Jax tem arauto. Então acaba facilitando muito o nosso jogo na hora de levar as torres. Mas a gente não vai vir... É, ele não vai vir mid. Então a gente provavelmente vai levar dois inibis aqui agora e vai voltar. Levar um inib só é muito arriscado nesse ponto aqui do jogo. Porque a gente... Deixa o outro time muito livre no mapa. Muito livre. Não livre em sentido de rotacionar. Mas livre no sentido de que eles podem ficar farmando de uma forma bem tranquila na base deles durante um bom tempo. Se eles souberem controlar a wave. E isso complica muita gente. Porque se nosso time não conseguir dar dive nas duas torres de Nexus. Acaba sendo muito difícil a gente tirar eles dessa posição de só farmar de graça. Uh... A gente conseguiu levar... É, a gente vai dar a gente agora. No caso eles estão bem atrás. Então a gente levar os dois inibidores é... Bem tranquilo. Mas tem que tomar muito cuidado com essa opção. Dependendo da sua partida. Porque pode dificultar muito o seu jogo e atrasar muito o seu jogo. Entendeu? Então às vezes é mais fácil você não levar o inibidor. E deixar... Pra levar quando você tiver mais chance de acabar o jogo. Do que você só levar por levar e acabar se ferrando depois. Principalmente quando, tipo... Tem outros objetivos melhores pra você fazer do que só levar o inibidor. Por exemplo, se você conseguir levar a T3 no mid. Deixar o inibidor aberto e voltar pra fazer um dragão. Que seja significativo. Ou pro varão. É bem mais interessante do que só levar o inibidor. E voltar pra base. Comprar coisa. Pra depois voltar. Pra depois tentar puxar a wave. Pra depois tentar levar o inibidor. E tentar dar GG. Entendeu? Mas gente, é isso. Quem gostou do vídeo deixa o gostei. Se inscreve no canal. É isso. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.